Gravando aqui de Taubaté, meio que a uns 100 quilômetros de São Paulo, para falar com vocês sobre investimento. A gente sabe que investimento é uma coisa muito importante, mas às vezes a gente não tem acesso a essa informação. Meu papel é te ajudar a ter acesso à informação para que você saiba sobre investimento, para que você comece a investir, ganhar dinheiro, guardar e ter renda passiva, ganhar dinheiro sem trabalhar. Muito importante isso. Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo quando eu comecei a investir é que eu comecei depois de aprender um pouquinho sobre investimento, depois de estudar, e eu fiquei sem dormir, mais ou menos umas duas noites, refletindo no que era o investimento e qual era o poder de transformação na minha vida. Então eu entendi que aquilo ia transformar toda a estrutura que eu tinha de vida, porque até então eu achava que o dinheiro só vinha através de trabalho. Quando eu descobri que poderia entrar dinheiro na minha vida através de renda passiva, aquilo virou uma chave na minha mente. E eu percebi que a renda passiva era maravilhosa, acompanhada também de juros compostos. Caramba, a oitava maravilha do mundo são os juros compostos. E olha só que maravilha. Esses juros compostos, eles têm um poder de transformar algo pequeno em algo grandioso ao longo dos anos. Por exemplo, uma jornada de 10, 20, 30 anos com aportes regulares em juros compostos pode deixar uma pessoa milionária, uma pessoa que investe 300 reais por mês. Aí você para para pensar. A gente trabalha num sistema de governo onde a gente contribui para que o governo ou alguém ligado ao governo pegue nosso dinheiro e diga o que é melhor no mundo dos investimentos. Então, quando você tem esse poder de você investir, isso é maravilhoso, porque você consegue ter uma rentabilidade superior aos especialistas governamentais. Porque o que eles aplicam o seu dinheiro é na poupança ou um outro rendimento bem próximo à poupança. Sendo que se você arriscar uma parcela do seu patrimônio, te dá uma rentabilidade bem legal e isso aí, ao longo do tempo, vai transformar a sua vida. Então, pensa nisso. Que tal você começar a estudar sobre o mercado financeiro, começar a investir e você vai perceber que é tão fácil que qualquer um consegue. E a partir do momento que você entende como é que funcionam os mecanismos de juros compostos, de rentabilidade, de aportes, de recebimento de renda passiva, a sua vida transforma-se. Então, eu vou começar aqui a contar uma história para você de quando eu comecei a investir, que faz já uns quatro anos, né? Que eu comecei a investir. Comecei no Tesouro Direto, eu acho que é a porta de entrada de investidores através de vídeos no YouTube. Na época, foi o canal da Natália Arcuri. Então, agradeço a Natália Arcuri por ter abrido as portas aí para mim do mundo dos investimentos. E eu comecei a estudar sobre o Tesouro Direto. Depois, conheci o canal do Primo Rico. E de lá para cá, eu fui me aprofundando e comecei a ver outros canais, canais menores, canais pequenos, que falavam basicamente de ações. Mas antes, eu tinha aprendido também sobre fundos imobiliários e um canal pequeno de fundos imobiliários. E eu decidi, puxa, por que não me tornar dono de fundo imobiliário? Porque eu entendi que aquela estrutura de fundo imobiliário era eu comprando uma parcela de um imóvel, de um grande empreendimento, por exemplo, de um shopping, de um galpão logístico, de prédios aqui em São Paulo. Sendo dono daquela parcela, eu teria todos os direitos de recebimento de proventos mensais, que são isentos de imposto de renda. Então, a partir daquele momento que eu entendi que eu podia, com R$100,00, ter uma cota de fundo imobiliário, que aquilo ia me dar uma receita recorrente todos os meses, isento de impostos, e eu reinvestindo aquilo, era maravilhoso para mim. Aí, na época, eu tinha um financiamento e eu tinha já rendimento de fundo imobiliário suficiente para pagar aquela parcela de financiamento que era algo em torno de R$1.500,00. Mas aquela parcela que eu pagava o financiamento, estava tudo certo. Então, o financiamento se pagava sozinho, era uma casa que eu tinha, mas eu estava desconfortável com a dívida, porque eu, como educador financeiro, falando aqui para você investir, para você aportar e não ter dívida, aquilo me deixou desconfortável. O que eu fiz, então? Vendi todos os meus fundos imobiliários, peguei lá R$170,00 e quitei o meu financiamento. Aí, depois, refletindo um pouco mais, eu vi que eu poderia ter um financiamento ainda, porque o Hobbit Kiyosaki, ele fala que você pode ficar rico com dívidas, pegando dinheiro de outras pessoas. Aí, eu, pensando nisso, falei, ah, vamos fazer outra dívida, então, fazer um outro financiamento. Estou fazendo um outro financiamento, já fiz, já comecei a pagar, paguei a primeira parcela, que é R$1.400,00. R$1.400,00 é a parcela que eu pago hoje de financiamento para ter um apartamento de R$220.000,00. Então, uma dívida boa, mas eu já passei essa dívida para a minha esposa. Por que que é dívida boa? Vou te explicar. É dívida boa porque tem gente que não consegue, não consegue guardar dinheiro, só consegue pagar contas. Então, esse tipo de pessoa, é legal ter essa dívida boa, porque se ela tiver essa dívida, ela vai pagar. Mas, se você puder não ter dívidas, é melhor. Mas, tem gente que não consegue, só sabe pagar dívidas. Então, faça dívidas boas, faça dívidas de financiamento. Depois que eu estava bem firme já com os fundos imobiliários, já tinha lá a minha renda passiva todos os meses, eu comecei a procurar algo novo. Comecei a procurar, então, as ações. Quando eu descobri que investindo em ações, eu me tornaria sócio de grandes empreendimentos, eu comecei a raciocinar. É muito mais fácil eu me tornar sócio de um empreendimento que já funciona do que eu querer abrir um novo empreendimento. Por exemplo, abrir uma padaria, abrir uma sapataria, abrir uma farmácia, abrir uma lanchonete, abrir um supermercado, abrir aí uma rede de fast food. É muito mais complicado do que eu já ingressar como sócio num grande negócio que já está funcionando. Por exemplo, se eu quiser ser do ramo de lanchonetes, posso comprar ações do Burger King, posso comprar ações de McDonald's, Madeiro, parece que vai fazer IPO também. Ao invés de eu abrir essa lanchonete e vender hambúrgueres, por que não eu já não entrar aí como sócio dessas redes de hambúrgueres? Outra coisa, cervejaria. Eu poderia montar uma cervejaria artesanal, mas por que montar a cervejaria artesanal se eu posso ser sócio da Ambev comprando ações a 15 reais? Entende? Terei mesmo direito de sócio recebendo aí os proventos mensais. Então vale muito a pena ser sócio de empresas. E isso aí é através de ações. E algumas ações que eu gosto muito, exemplo, ações do setor de energia elétrica, aqui a título de exemplo eu posso citar Taesa, a Engie, Transmissão Paulista, Enalta, entre as outras aí. A grande vantagem de ser ações que fazem pagamentos recorrentes de dividendos e juros sobre capital próprio. Então eu posso me tornar sócio dessas empresas com pouco dinheiro, com 40 reais, 30 reais, eu já posso comprar cotas e me tornar sócio dessas empresas. E não preciso abrir o meu negócio próprio, não preciso me preocupar com funcionário, não preciso me preocupar com impostos, com governo, com nada. O que eu me preocupo é focar em trabalhar naquilo que eu já trabalho, ganhar mais dinheiro e aportar. Porque eu fazendo isso, naturalmente o meu patrimônio vai evoluindo, a minha quantidade de ativos vai evoluindo, a minha receita recorrente vai aumentando e vai chegar uma hora que eu não vou mais precisar trabalhar porque eu já terei, então, a liberdade financeira. Então é muito melhor fazer isso do que se matar, quebrar a cabeça, tentar descobrir aí o negócio da vez, o negócio que vai bombar. Partindo então deste raciocínio, eu cheguei à conclusão de que investir é muito bom. E foi a lógica que me fez abrir esse canal para ensinar outras pessoas essa lógica, que investir é muito bom. Investir transforma as pessoas, transforma vidas. é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Se esse conteúdo fez sentido, taca o dedo no joinha, compartilha, se você quiser investir também, tem o curso Como Investir, o link está fixado aí no primeiro comentário. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. E aí E aí